Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Bem-vindos ao canal Jéssica Renata. Bom pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando a fazer esse cordão de pescoço, mas eu recebi de uma amiga minha o desafio de fazer esse cordão que ela viu na internet, mas ela queria de cristais. Esses aqui, esse aqui, que ela não queria esse convencional que vende na internet, que é de pano, não sei direito como que é, e aí ela me pediu pra fazer um desse aqui pra ela. E aí, eu acabei fazendo pra ela esse cordão de cordão, e aí decidi também trazer pro canal. Aí aqui, eu comprei esse... Peraí. Aí, deixa eu soltar aqui. Eu comprei, ó, esse Pets. Um fala que é Pets, outros fala que é... Cada um te conhece por um nome. Mas eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, o link do lugar que eu comprei esses aqui, que eu achei num lugar em conta. E também comprei esse mosquetão, olha que lindo, de coração. Também vou deixar aqui na descrição, aonde eu comprei. E aí, se vocês quiserem comprar lá, vocês podem comprar pelo link. Tá? Que eu vou deixar aí na descrição, que fica mais fácil pra vocês. E da argola também. Eu vou deixar tudo na descrição do vídeo, tá? Então, ela pediu pra eu fazer, e eu fui fazendo. E esse daqui tem o tamanho de 65 cm, que é pra ficar, pra usar na transversal, né? No corpo. Então, eu vou estar ensinando aqui no canal a fazer, tá? Espero que vocês gostem. Comente, compartilhe, se inscreva no canal. Ative o sininho pra receber as notificações, todas as vezes que tiver vídeo novo no canal. Eu vou também deixar aqui na descrição uma playlist, que é de alguns modelos de fone strap, que eu já ensinei aqui no canal há algum tempo. Caso alguém ainda queira se inspirar em algum desses modelos. Esse daqui eu fiz com cristal. Eu vou estar utilizando também, dessa vez eu vou fazer com cristal, essas pedrinhas aqui, ó. Azul escura, tá? Aí, aqui tem, ó, esse pet que eu comprei. Esse aqui eu paguei super baratinho, eu vou deixar na descrição, tá o link. E também tem esse modelo aqui, ó. Ele é mais resistente, porque ele é de ferro. Acho que é ferro isso aqui. Ele só é um pouco mais caro, eu também vou deixar aqui, tá? Na descrição pra vocês. Caso vocês queiram comprar ou este ou esse, tá? E aqui é o mosquetão que eu falei. Esse daqui é de 30 centímetros. Ó. Ele é muito fofinho, é de coraçãozinho. E tem a argola que eu vou estar utilizando. Se você quiser utilizar uma argola menor, gente, também fica a seu critério, tá? Vou deixar todos eles aqui na descrição, tá? Pra vocês, o lugar que eu comprei, tá? Espero que vocês gostem. Pra estar fazendo ele, eu estarei utilizando, eu usei aproximadamente 2 metros, não, é 2 metros de nylon, porque eu prefiro que sobre do que falte, tá? E aí, então, bora lá fazer. Pra estar fazendo, eu vou estar utilizando o nylon 050, porque eu acho que fica melhor, porque ele vai ficar mais durinho, né? Porque eu prefiro que fique mais resistente do que ficar muito mole. Que eu fiz com o nylon 040, e eu achei que ficou bem molinho. Então, eu prefiro... Prefiri o nylon 050. Ó, aqui eu vou juntar, vou deixar ponta com ponta o nylon. Vou vir aqui, ó, na minha argola. E vou passar aqui assim, ó. Ó, gente, vocês podem falar, como que você faz isso? Ó, vai ser assim, ó. Deixa eu tirar aqui, ó. Coloquei aqui. E vem, abre um pedaço, ó. E fecha aqui, ó. E puxo bem, ó. Ó, tá? Aqui. Aí. Se você quiser, você pode usar uma agulha pra te ajudar a passar... Esses cristais. Ah, gente, o cristal é tamanho 8, tá? É o nome dele certinho... Alguns falam que é cristais, outros falam que é quadradinho passante. Então, é meio difícil saber qual é o nome 100%. Mas na loja que eu compro, lá, eles falam que é quadradinho passante. Aqui, gente, pra fazer esse tamanho de 65 cm, eu utilizei 170 quadradinhos dessa. Tá? Eu utilizei 170. Mas se vocês quiserem maior... Porque tem pessoas que querem ele maior. Esse daqui eu fiz... Pra 60 cm. Mas tem pessoas que querem, tipo, 100 cm, aí varia. Então, aí, vocês vão ter que ver certinho o tamanho que vocês vão vender. Esse dá pra usar o celular na transversal, tá? Ó, dá pra usar a agulha. Mas eu, como sou meia atrapalhada, prefiro não usar a agulha. Mas vai de pessoa pra pessoa, tá? Tem pessoas que já preferem a agulha. Eu já prefiro assim. E aí, você vai colocando as suas... As suas pedrinhas... As pedrinhas que você quer. E um exemplo. Pra você saber certinho o tamanho, você pode pegar uma fita métrica e medir certinho o tamanho que você quer. Como aqui eu tô fazendo já do tamanho que eu fiz? Ah, lembrei. Muitas pessoas falam nos comentários. Jéssica, por quanto eu posso vender? Gente, eu não posso dar valor pro trabalho de vocês. Por quê? Vai depender muito do valor que vocês pagam no material. O valor que você pode vender na sua região. Vai depender do seu bairro. Vai depender de tudo isso. Então, a minha dica que eu sempre dou nos comentários é... É... Pra vocês darem uma pesquisada no seu bairro. Pra saber por quanto você pode vender... O... Esse cordão de pescoço de cristais. Tá? Ah, dá pra fazer de pérola, Jéssica? Dá. Você pode fazer de pérola à vontade. Aqui no canal eu só trouxe uma amostra pra vocês terem uma ideia... De como vocês podem fazer vários modelos que dá pra fazer, entendeu? Não necessariamente tem que ser com o cristal que eu tô usando, a cor, tudo. É só uma ideia, tá? Ó, gente. Aí, ó... Vocês vão colocando, ó... Ó como vai ficando, ó. Eu vou dar uma adiantada aqui, gente. Que isso aqui não tem erro. E aí, eu vou dar uma adiantada. E aí, eu volto quando eu já tiver terminada essa parte. Porque aí, eu vou ensinar vocês a fazer o arremate final. Foi o jeito que eu achei mais fácil e mais tranquilo de arrematar. Que tem vários jeitos que cada um faz. Mas, esse daqui foi o jeito que eu achei mais prático, tá? Então, já volto com essa parte aqui concluída. Porque é o tanto ainda de quadradinha que tem aqui ainda pra... Pra fazer. Tá bom? Já volto. Ó, gente. Aqui, já concluí, tá? As 170 pérolas quadradinhas. Aí, sobrou esse pedaço aqui. Agora, a gente vai arrematar. Você vai pegar a sua... Seu mosquetão. É... Fica a seu critério, tá? Qual o modelo que você vai usar. O tamanho e tudo mais. Ó. Vamos passar o Naila aqui. E aí, ó. Agora, a gente vai passar... As duas pontas do Naila, ó. Nessas pérolas aqui, ó. Aí, você vai puxando, ó. Pra ficar bem... Certinho, ó. Essa parte aqui, ela é bem... Chatinha de fazer. Mas... Vai com calma que vai dar certo. Ó. Duas. A gente já passou em três. Eu gosto de passar mais ou menos umas cinco. Pra ficar... Ó. Quatro. Cinco. Ó. Aí, você segura assim. Aí, vai puxando pra ficar bem justinho. Ó. Viu como ficou? Aí, agora... O nó que a gente vai dar... É... Esse aqui, ó. A gente vai dar dois nozinhos. Ó. Um. Dois. Aí, vem... Ó. Vocês estão vendo, ó. O nó tá aqui? Aí, nós vamos passar o nosso nylon... E mais duas quadradinhas. Porque nós vamos esconder o nosso nylon, o nosso nozinho, aqui. Ó. Deixa eu passar aqui mais o... Um... Que eu acabei passando um de cada vez. Então, aqui... Ó. Aí, agora, eu venho aqui, ó. Seguro firme e puxo. Só tento deixar aqui, essa parte aqui, bem ajeitadinho, ó. Ó, o nó já entrou dentro da pérola, da quadradinha. Aí, você vem aqui, agora. Corta o excesso do seu nylon. Ó. Aí, o que que você vai fazer agora? Você pode deixar assim. Pega aqui o seu musiquetão e passa assim. Ou, então, você vai vir aqui assim, ó. Vem aqui, abre a sua argola e passa aqui dentro, ó. Ó. Eu prefiro assim, que eu acho que fica mais seguro. Peraí. Ó. Eu prefiro que fique assim. Aqui, gente, a minha dica seria uma argola menor. Porque essa daqui é muito grande. Mas eu não achei uma argola menorzinha. Então, eu tô usando essa mesma. Aí, você vai pegar uma capa de celular. Aqui, ó. Aí, você vai... Se você usar esse daqui, você vai colocar aqui, ó. Ó. Aqui. E vai prender... Aqui. Ou, se você for usar a pet de plástico... Você vai colocar aqui... E vem aqui, ó. Fica ao seu critério qual das pets você vai utilizar. Mas eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link dessa daqui e dessa daqui. Tá? Do aplicativo que eu utilizei pra comprar, tá? Espero que vocês tenham gostado. Comente. Comente, compartilhe. Se inscreva no canal. Ative o sininho pra receber as notificações. Todas as vezes que tiver vídeo novo no canal. E também, dica o canal pra um amigo, pra uma amiga. Pra que o canal possa crescer cada vez mais. E cada vez mais eu possa trazer coisas novas pra vocês, tá? E também, deixe os seus comentários pra eu saber se vocês estão gostando. O que vocês estão achando. Caso vocês queiram algum outro modelo. Só deixar aqui na descrição. Deixar aqui nos comentários. Ou me seguir lá na rede... Minhas redes sociais que tá na descrição. Que eu estou sempre respondendo. Demora um pouquinho pra responder. Mas tenha paciência que eu vou responder. Tá bom? Então, até o próximo vídeo e... Tchau, tchau.